Música Carinha prazer Carinha prazer Tudo é Eu posso me comparar Você também Eu sou Na minha árvore Eu posso me comparar Eu pego meu irmão Eu pego meu irmão Meu amor E o meu poder E a juventude O meu jeito E você que não Toma E diz que tem educação Fazer de você E talvez O que eu quero E talvez O que eu quero E eu pego meu irmão Da nossa casa do mar Pois ela tem um prazer E você joga minha Pois a minha educação Eu me買o uma É o meu amor E eu pego meu irmão É o meu amor E alcançando A minha escola Abertura 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 Música Parabéns, o meu ganha, eu não sei Música Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Amém. 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 Amém.